Oi, gente! Hoje o momento é de muito saudosismo. Coisas que a gente viveu há muitos anos atrás, porque eu sempre falo, né? A vida é feita... Ah, eu tô com uma coceira aqui no braço. A vida é feita de momentos. E esses momentos são retratados em quê? Em fotografia. Então exigem fotos... Ah, peraí. Tá interessado em saber o que é? Dá uma olhadinha. Fotos! Fotos! Fotos e mais fotos. São as melhores maneiras de a gente guardar esses momentos. Quando não dá pra guardar na cabeça, a gente guarda em foto. E hoje eu vou mostrar pra vocês fotos de momentos antigos meus com as minhas irmãs, com a minha mãe, com as minhas filhas. Muito legais. Se eu ficar emocionada, não liga não, porque eu sou uma manteiga derretida. Olha essa foto que legal aqui, ó. Foi um aniversário meu que eu resolvi fazer a festa do branco. Olha as minhas irmãs, que coisa mais fofa. Tá a Patrícia, tá a Daniela, a Rebeca, eu aqui atrás e minha mãe. Olha o cabelinho de chitãozinho e chororó. Na época era moda, gente. Hoje eu ia falar, nossa, o que eu tava fazendo com esse cabelo? Mas na época era super moda. Olha isso, gente. Que coisa mais bonitinha. Eu e quem aqui, se vocês adivinharem, dou um pirulito pra vocês. Eu e a Rebeca, gente. Olha que máximo essa foto aqui. Foi em algum Réveillon que a gente passou fora do Brasil, com os meus pais. E tô sempre eu e a Rebeca. Nós somos super amigas mesmo, eu e a Rebeca, viu? Hey, um beijo grande pra você. Ai, que linda. Amei isso aqui. Agora a gente aqui, ó, esquiando. Roupa de esqui é tudo aquela mesma coisa, né? Aqueles casacos super fofos, aqueles macacões, enfim. Bota de esqui. Mas estamos todas nós aqui, juntinhas, esquiando. Olha que fofas. Patrícia, Daniela. Meu Deus, sou eu, a Daniela, a Patrícia e a Rebeca, gente. Esquiando. Olha que máximo. E esse casaco aqui, gente. Esse casaco passou de geração pra geração. Esse casaco azul era meu, que passou pra Daniela, que depois passou pra Patrícia, que depois passou pra Rebeca. É, gente. A gente não tem essas frescuras lá, não. Agora eu pititica, gente. Sempre gostei de cavalo. Isso não é segredo pra ninguém, né? Mas olha aqui pra provar. Eu com cabelo curtinho. Minha roupa de montaria aqui, ó. Tá vendo? Culote, a bota, casquete. E o meu casaquinho branco para perto da pista de montaria, gente. Muito legal isso aqui. Agora essa, vocês não vão acreditar com quem que eu tô aqui, gente. Uma pessoa que gostava, acho que, mais de cavalo do que eu. Tá? Meu pai, essa pessoa e eu não rindo com o meu cabelo, gente. Era moda na época, era super moda. Cabelo, roupa e tudo mais. Olha que legal essa foto. Momento hiper saudosista. Eu com o presidente Figueiredo, ex-presidente Figueiredo, né? Meu pai aqui. E eu passei a noite toda, acreditem, e se quiserem, acreditem, vai. Por favor, vocês querem acreditar, eu sei. Conversando com ele sobre cavalos, que era uma das grandes paixões do nosso saudoso presidente Figueiredo. Gostei muito dessa noite, foi muito legal. Uma pessoa muito do bem, muito querida, bravo, sério, cheio de regras, mas muito querida. E ficou conversando comigo. Me achei, tá, gente? Presidente, imagina, ele era presidente na época. Conversando comigo, eu tinha aqui mais ou menos uns 12 anos de idade. Era novinha, né? E olha o cabelinho, olha o cabelinho. Olha quem tá comigo agora aqui, a pititica da minha filha, que hoje é mulherão, gente. Tá com 20 anos aqui, ela devia ter mais ou menos um ano, um ano e pouquinho. A Luluca, a Luluana, a minha Luana linda, maravilhosa. E aqui eu tinha um cabelão também. E olha só o tanto de foto atrás, gente, de cavalo. É cavalo pra todo lado, sempre gostei. Nunca fiz mistério disso, sempre gostei muito. E a Luana aqui, ó, com esse cabelo maravilhoso dela, gente. Olha que abençoada esse cabelo. Beijo, meu amor. Luma mãe ama você, viu? Essa aqui, vocês estão curiosos pra saber, gente? Foi muito legal esse dia. E eu com cabelo curtinho, bem curtinho. É, eu já tive cabelo curtinho, gente. Pois é. Estão curiosos pra saber? Ah, será que eu mostro? Querem? Ah, você quer? Então tá bom. Olha aqui, ó, meu cabelo. E o que será que eu tô fazendo nessa foto? Tô montada numa baby elefante, gente. Foi muito legal tirar essa foto, porque ela era muito fofinha. Grande, enorme. Mesmo que ela era um bebezinha, ela era bem grandona. E eu montei nela pra tirar foto. Ela foi super carinhosinha comigo, assim. Muito fofa mesmo. A baby elefante. Lá no Beto Carreiro, gente. Lembram aquele vídeo que a gente fez no Beto Carreiro? Nessa época tinha bichos lá e eles deixavam a gente tirar foto. E fui lá e tirei foto. Aqui de novo com a Luluca. Toda sorridente, como sempre. Toda feliz e sorridente. Eu de cabelão, pra variar, né? Cabelo enorme aqui. E eu com a Luluquinha. Ah! Quem tá aqui comigo, gente? Anos passam, anos entram, anos saem, anos e tudo mais. Eu e a Minnie. Que linda de viver. Eu tava aqui numa feira, gente. Uma feira de televisão. Porque eu sempre ia com meu pai. Aí os personagens ficavam. Personagens, artistas de filme, enfim. Eu tirei até a foto com aquela menina. Deixa eu ver se até lembram onde tá essa foto. Com a linda Blair, que fez o filme Exorcista. Lembram, gente? Pois é. Dá uma olhadinha nessa cena aí. Eu fiquei até sem ar de ver essa cena, gente. Que medo dessa cena. Mas era ela. Eu tirei foto com ela. E quando ela veio tirar foto comigo, fiquei até meio de lado. Assim, eu falei, já pensou se ela vira pra mim com aquela cara toda de monstro? Ui, eu acho que eu vou ter um piripaque aqui. Mas nesse dia também tirei foto com a linda da Minnie, gente. Olha que fofinha. Muito queridinha, né? E aqui com a nossa querida e amada Sônia Abraão. Eu já tô com o cabelo mais curtinho também aqui, ó, gente. Cabelo pelo ombro. E essas roupas, umas cores mais fortes, né? Enfim. E a Sônia Abraão também de cabelo curtinho. Olha que linda. Sempre foi muito linda. Sempre foi muito amada e querida. A Sônia Abraão. Pronto, gente. Gostaram do nosso vídeo? Tem muitas fotos. Eu aguardo momentos mesmo. Tenho pastas... Álbuns, né? Antigamente a gente guardava foto em álbum. Não tinha celular, não tinha muita coisa. Então a gente guardava foto. Tem até aqui, ó. Pra mostrar pra vocês, ó. Álbum desse tamanho. Fotos e mais fotos e mais fotos. Fotos e mais fotos e mais fotos. Tem fotos muito legais. Tinha álbum assim. Tinha álbum assim. Tinha álbum assim. Então eu tenho os meus momentos todos guardados em álbum. E vocês têm também? Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Dá um like. Gostou muito? Ah! Dá um like nada. Dá um like que eu dou meu coração pra você. Você gostou muito mesmo? Compartilha pros seus amigos poderem também curtir os nossos momentos aqui. Gostou muito mais? Fala pros seus amigos. Gente, se inscrevam lá no canal da Silvia. É muito legal. Canal da Silvia não. O nosso canal. E até uma próxima. Beijo. Tchau. 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 Tchau.